Próximo Próximo As vezes os cara cansou também Ele é muito CS O Cid, ele falou que ele vai Copular com a megera dele, cara Ele vai transar, Gal É que é esse Nossa O baleiro que mandou aqui Se quiser convidar Vai ser Cara, eu me preocupo muito Passou na caixa Tem um caixa gorda Altar, Honda Altar ainda ou caixa gorda? Caixa gorda, gorda, gorda Tem um... É... carro, carro, carro Saiu do carro? Não, tá no carro ainda Valeu Nindinho, pensa que ele é o Miro Que Miro? Eu não vou fazer isso não Porque tá legal, velho Microfone muted Hahahaha 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 Posso até ficar, tá ligado? Só que assim Tem gente merda que fala merda Tá ligado? E... Quando tá na minha frente não fala nada, tá ligado? Odei gente falsa Então... É muito difícil eu me segurar pra gente falsa e otária, tá ligado? Tipo... Rolou uma treta e tão envolvendo o meu nome do nada, tá ligado? Né? Então... Pra quê, né? Vou marcar e vou falar, velho Isso não é gravado? Peraí, isso aqui não é gravado? Não dá pra correr Não vai dar pra correr agora não, cabeção Ah, não, não, tu não vai correr de minha mão não Vazou vivo, cara Vazou vivo Vazou vivo Na hora do draft Tu ficou falando que ia escolher o Cid Ah, porque é M&M Ah, porque não quer ganhar Ah, porque tá de zoeira Cara, o Lindinho falou Ele é horrível Ah, eu não sei o que E agora, Gaulense? Respeita Respeita, cabeção Vamos, CV É Cid vitorioso Vamos, chat Cara, mas o plot twist dessa história, Cid É que você conseguiu ficar no melhor time graças a mim Não é? Para pra pensar Reflete Às vezes eu era aquele cara Sabe o mestre dos magos Que vai dando meio que dicas Eu não tinha pensado por esse lado Mas no final Ele quer que todo mundo morra É, eu não tinha pensado por esse lado Agora que você falou Nessa perspectiva Não é? Ficou cego Fechei A prefeitinha Nossa, ele ficou cego O que? Que isso? Caralho Dei uma pranchada Na cara lá de cima Mano, não o Fri's ia acertar um Acertei dois Eu tô em quase um B, relaxo, tô na liga. Um B e um Liga. Já morre, Bruno, é só sair. Sim, sim, sim. Hoje eu vou matar da B. Ele vai matar já. Tem alguma flash no B quando eu vi o DG já? Eu não tenho. Posso dar tira, posso dar tira aqui. Eu não sei onde ele tá, vai ser difícil descobrir agora. Eu já vi o DG ali, relaxa, relaxa. Faquinho, faquinho, faquinho. Humilde, humilde demais, velho. Peguei, Liga. A gente quer pegar up aqui ou não? Não, eu vou pegar aqui. Compromisso, compromisso com a vitória. Eu vou passar na faca. Tô de costa pro L aqui. Cara do B também, é. Eu tenho uma flash sombra. Eu vou pegar o cara do... Por mim a gente faz um contato B, mano. Esse cara do B tá zoado, velho. Fazer um contato B, fazer um contato B. Tá. Causei janela aqui, era dois pra A, tá? Ah, o cara pulou meio, velho. Só vamos, só vamos, só vamos. Tem três, tem três, tem três. É um B, é um B, é um B. Tem um B de Ego aí, tem um B de Ego em algum lugar. Chega no L, chega no L, é um Mercado. Plantar. Dá cover, dá cover. Mercado, Mercado, dois Mercado. Eu sou contato aí. Mentira, só vi um, só vi um. Tô escondido na smoke aqui por enquanto. Não como ele não é. Tá gravado o L. Pode que ele pode vir grudado. Tentar pegar o Mercado, senão eu vou morrer. Tá em três. L, dois. Fica a cara, fica a cara. Fica a cara, morto. Deixa o L, deixa o L. Em cima um, em cima um. Ta peixe, ta peixe. Ta peixe. Ta peixe. Ta peixe. Tá colado já, tá colado já, viu? Não, 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 fugiu, fugiu. Ta peixe. Ta peixe. Ah, vou ensinar pros meninos na linha como joga um cartazinho, né? Vai no card, né, papai? Calma, calma. Tá prestando atenção, hein, Valerio? Ridículo. Tô sim, tô vendo como não se joga CS na sua tela, velho. Jesus. É, a Drapa aí jogou muito. Você é uma pessoa querida, beleza? Então curte esse teu momento, beleza, Liminha? Porque você é uma pessoa incrível. E você que mantém esse público que ama você, tá bom? Você conquistou o teu espaço. Beleza, galera? Porque gankar... O Gal já gankou bastante pessoas. Eu já gankei bastante pessoas. Mas isso não é sinal de nada, não. A pessoa que tem que tá pronta pra fazer o seu melhor e fazer uma live de qualidade, beleza, Liminha? Pega a visão, beleza? Você sabe o quanto eu tô feliz com você tá aí onde você tá. Inclusive quando você... Lá nas primeiras vezes que a gente se encontrou, passou algumas semanas, eu até falei, né? Eu falei, ó, Liminha, você vai ser um dos maiores streamers e logo logo você vai tá nos top 10 brigando lá nos começos, ó. Eu acho que ainda tá pouco. Você pode subir ainda mais aí, beleza, Liminha? Depende de você ter essa ambição também. Não sei se você é... Se você é um cara que tem essas paradas. Falta game... Falta game... Falta game... Meio. Baguei, 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 baguei. O que que vim fazer H.I. no fundo aqui? Passou varanda. Saiu fundo, SPA. Não, voltou. Não, acho que não, voltou. Voltou, voltou. Varanda, varanda já entrou. Pegue varanda. Vai ter fundo, vai ter fundo aqui, tá? Eu vou ficar no carro. 2B, 2B. Descendo, descendo meio já. Fagadinho aqui, ó. Confundo já. Confundo. Doido vai ser T, eu acho. Tá saindo meu mic não? Alô? Tá, tá, tá. Agora tá, agora tá. Como assim agora tá? Quem vai fazer meio não, só eu. Você brou... Tá passando não, pô. Fica calado o jogo inteiro, pô. Falei que passou varanda 3 vezes. Falou porra nenhuma, ninguém ouviu, velho. Vamos doer a fundo aí. Eu vou fazer a smoke tabela depois do outro. Vamos pegar na montagem. Bocamei aí alguém filha da puta. Bocamei. Bocamei. Rapaz. Tem um flick no meu flop. Tem um Briggs no meu chase. Tem um Clarks no meu race. Tem um Vogue is all my chase. Ela gosta do meu rings. Ela pira no meu trims. Ela gosta de tomar um cringe com chacara clappings. Tem um flick no meu flop.